Aquele globo de novo, parece que a Lua caiu, parece que é um outro planeta, no chão assim, nossa, esse globo é muito louco, 2 bilhões de dólares. Visitando aqui uma penthouse, a cobertura, a maior cobertura de Las Vegas, com 30 mil square feet, que eu não sei como traduz em metros quadrados, mas é um andar inteiro, e é isso aqui, essa vai ser a nova base, né? Bora lá aí, essa vai ser a nova base pra fazer eventos, imersão, receber gente, artista, e olha a vista, é 360, o dono do hotel que construiu, né? E só eles moraram aqui, então tá virgem, tá novo. Ó, a vista daquele apartamento de baixo, né? Logo embaixo daqui já era boa. Agora imagina aqui, ó, vista 360 grau de Las Vegas inteira, aquela strip, os famosos hotéis. Eu só não tô achando o globo, onde que tá o globo aqui? Ali, ó, o globo, aquela esfera maluca. Tá aqui uma piscininha, tá de boa, né? Tempo bom, jacuzzi, tamanho dessa casa, eu não sei quanto dá 30 mil square feet, mas isso aqui é um cinema, ó, as caixas de som aqui, ó, projetor, pum, pra assistir aqui de noite. Ó o tamanho disso aqui, que lugar bonito. Isso é só um pedacinho, na verdade, né? Tem muito lugar lá pra frente. Mesa de jantar, churrasqueira lá fora, lareira, a entrada. Gente, é enorme mesmo, pai do céu. Pega o andar inteiro. Banheirinho suave, conectado com o quarto. E aí você vê, né, essa vista com o banheiro mais suave ainda. Com essa vista, com uma TVzinha, com os espelhos pequenininhos. Essa é a suíte master. Cara, esse conceito iluminado, aberto, muito bom, hein? Eu encontrei aqui uma mala pet, olha só. Se tem o controle na mão, ele te segue. Vou ouço. Olha que legal, ele se equilibrando um pé só. Eu só não sei se ele segue desse jeito. Acho que ele não segue, mas... Nossa, que não sois meio besta, né? Por que que eu faria isso? A mala, ó. Onde eu vou, a mala vai atrás. E o pião é que é ali, ó. Olha lá. Olha lá, ele andando com a mala. Mano, e a mala aqui, ó. Eu vou andando, a mala vai atrás. Mano. Olha lá, olha lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Anda. Mano, eu não tô acreditando. Olha lá. Mano, só porque... E eu vou... Essa mala vai me atrás. Não acredito. Como é que vocês andam no aeroporto? Vocês andam assim normal? Ou deslizando? Aqui você pode pagar uma taxa e fazer a placa que você quiser. Aí ele colocou Magic, Shilin, Magic. Nice. So, this one. Gente, campeão da Marcos Got Talent 13. But, the other one, the champions. Ele competiu com todos os campeões da Marcos Got Talent. Aquele programa viral de talentos. Ele ganhou de todos os campeões. Foulas, duas vezes. Um programa famoso que vai só mágicos pra enganar Penn & Teller. E... Fizz... Fizz? Uhum. 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 And then Fizz on Italy. Italy? Yeah, the main one. Wow. Gente, a comida local aqui de Vegas é sempre muito gostoso comer. É churrasco coreano. Churrasco coreano, bebe. Restaurante preferido da Michel. Meu preferido. Nando, my friend. E o Poder Minha. Olha só, tá ensinando a gente. Tá ensinando a gente a fazer churrasco coreano nesse restaurante. Michel é chefe, rapaz. Poço aqui, chefe Michel Pereira, UFC. Só de comida coreana. Lá lá, bruxinho lá, pô. Não faço nem meio. Aí deu aula mesmo, hein. Será que é a poeirista, Michel? Só sim. Tá vendo fácil isso aí, né? Cris? Hein? Tá dando um soco da minha barriga. Tá tá. Vai. 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 Vai.